Seu cabelo cresceu Cortei desde a última vez que te vi Acho que cresceu de novo E garrão? Obrigada A baixinha do cabelo escuro é Alice, ela é bem estranha Ela está com o Jasper, o loiro que parece está com dor E aí, você está na área, vulgo, velhas Muito bem, o que vamos fazer é Gente, vamos prestar atenção, por favor sentem-se Cada um pega o seu material Obrigada Obrigada Obrigada